O nosso dia é o reino Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Querido irmão e irmã, hoje é terça-feira, vamos agora escutar o Evangelho do dia. O Senhor esteja convosco e Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os discípulos tinham se esquecido de levar pães. Tinham consigo na barca apenas um pão. Então Jesus os advertiu, Prestai atenção e tomai cuidado com o fermento dos fariseus e com o fermento de Herodes. Os discípulos diziam entre si, É porque não temos pão? Mas Jesus percebeu e perguntou-lhes, Por que discutis sobre a falta de pão? Ainda não entendês e nem compreendeis? Vós tendes o coração endurecido? Tendo olhos não vedes? E tendo ouvidos não ouvis? Não vos lembrais quando repartis cinco pães para cinco mil pessoas? Quantos cestos vós recolhisteis cheios de pedaços? Eles responderam, doze. Jesus perguntou, E quando repartis sete pães com quatro mil pessoas, Quantos cestos vós recolhisteis cheios de pedaços? Eles responderam, sete. Jesus disse, E ainda não compreendeis? Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Muito bem, querido irmão e irmã. Jesus pede que os discípulos não fiquem preocupados com as necessidades, né? Fisiológicas de cada dia, pão, o que comer, aonde comprar, o que vender, o que vestir. Essas coisas, elas vêm por acréscimo. Temos que ter cuidado com o fermento dos fariseus, a hipocrisia, a mentira, a fococa, a raiva, o ódio, a vingança. O desejo, muitas vezes, contrário à vontade de Deus. É isso que faz com que nós soframos, é isso que faz com que nós, muitas vezes, fiquemos cegos, né? Mesmo ouvindo, não enxergamos. Mesmo ouvindo, não entendemos, né? E quando estamos assim, a gente sofre. Que o Senhor nos ajude, nos dê a graça de termos discernimento e em tudo fazer a vontade de Deus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Querido irmão e irmã, que Deus Todo-Poderoso vos abençoe, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Fiquemos em paz, que o Senhor vos acompanhe. Graças a Deus. Amém.